Nessa luta que nós estamos travando em defesa da democracia contra o golpe, o debate da sucessão da presidência da Câmara dos Deputados tem uma relevância muito grande. Seja porque faz parte do sistema de poder no nosso país, seja porque o PCdoB sempre teve na sua conduta, na luta, nas três dimensões da luta que o PCdoB enfrenta, que é a luta de massas, a luta de ideias e a luta institucional, a Câmara sempre teve um papel decisivo nas grandes decisões do nosso país. Basta dizer que o erro que nós cometemos lá atrás, na sucessão da Câmara, nós estamos pagando muito caro esse erro, que foi a derrota que nós sofremos com a eleição do presidente Eduardo Cunha. Esse que era inimigo número um do governo e que conduziu todo o processo do impedimento. E, portanto, numa situação como essa, que nós tivemos, acabamos de passar por um processo de impedimento, que nós estamos no patamar de antes de composição da Câmara, de antes de Lula ser presidente. Nós hoje temos uma composição do nosso campo muito pequena na Câmara. A gente varia de 99 a 130 votos. Nós tivemos 137 votos contra o impedimento. Quase o mesmo tanto que nós tivemos na eleição de Arlino Chinaglia, na primeira eleição da mesa dessa legislatura. Então, é óbvio que a correlação de forças é muito adversa para a gente. E nós precisamos sair do isolamento e aproveitar as disenções, as contradições do campo golpista que nós estamos enfrentando num momento como esse. Essa sempre foi a nossa compreensão tática, que é sair do isolamento e explorar as contradições do inimigo. E foi isso que nós exercitamos agora na mesa. É muito diferente eleger Rosso, que é um candidato nitidamente desse conluio Cunha-Temer, e um candidato que, embora seja da base de Temer, que é o Rodrigo Maia, mas que tem diferenças. E isso, óbvio, traz uma fragmentação e uma diluição desse bloco que se juntou contra nós. É a diversidade da luta que a gente está vivendo que nos levou a essa situação. Para isso, nós, no primeiro turno, fizemos a nossa parte, que é colocar a candidatura de Orlando, nosso deputado Orlando, ex-ministro, que foi lá defender a nossa posição em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa do legado que nós construímos, da soberania do país, e usando o golpe em curso, que foi um belo debate e um belo posicionamento que o deputado Orlando fez na tribuna da Câmara dos Deputados. E no segundo turno, nós acompanhamos aquela candidatura que representava, que não era exatamente do Palácio. E com isso, nós derrotamos o Centrão, que é o nosso principal alvo. Era derrotar a chapa que representava a aliança Cunha-Temer. Porque há mais de 15 dias, há uma verdadeira operação salva-cunha na Câmara dos Deputados. Tanto que no dia seguinte, que nós derrotamos essa aliança e esse Centrão, nós conseguimos, na CCJ, ter o parecer favorável pela cassação do presidente Eduardo Cunha. Que é, na prática, um homem bomba, que pode implodir e desestabilizar o governo Temer. Esse é o sentido da nossa posição, que se coaduna com a política que historicamente nós tivemos no que diz respeito à conduta tática, que é, numa correlação de forças desfavorável, explorar as contradições do inimigo e impingir uma derrota. E foi isso que nós realizamos nesse episódio da sucessão da Câmara dos Deputados.